Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um tutorial rápido aqui para usar o Relive da AMD, para você que tem aí placas gráficas da AMD. Vamos lá. Primeiro faz o download do driver, se você ainda não tem o software, download drivers. Aqui você pode baixar o aplicativo deles, que vai detectar qual é a sua placa e ele baixa automaticamente o driver certo para ela. Então você pode vir aqui, né, desktop graphics, escolhe a sua série, né, a minha RTSeries, é a 480 e aqui a versão do seu Windows, ou Ubuntu, que vai mostrar os resultados, você faz aí a versão, completa, tem que ser a completa. Aqui temos a mínima, tá, que aí é só o driver da placa, tá. Então para vir o Relive tem que ser a versão full. Fez o download, vai instalar, aí na bandeja vai ficar aqui, configurações da Radeon, né, abriu, tá, vai ter a aba Relive, clica lá, e pronto, aí a gente vai fazer a configuração. Perfeito de gravação eu deixo alto, tá, isso você pode configurar, você pode ir aqui na resolução de jogo, ir lá do 4K até o 360p, taxa de bits de máxima de gravação, quanto maior aqui, mais espaço ocupa, só que a definição melhora, né. FPS, pode escolher aí entre 30 e 60, tipo de codificação, AVC e HEVC, qualidade do áudio, para tentar economizar um espaçozinho de gravação, separar faixa de microfone, isso eu acho interessante aí, para você fazer depois uma edição melhor, né, porque aí ele deixa o áudio do jogo junto ao vídeo, e o microfone ele cria outra faixa, então se o seu microfone estiver baixo, ele, você pode aí na edição, aumentar ele ou baixar o volume do jogo. Reprodução instantânea, deixo desativado, né, porque se você deixar ativado, ao terminar a gravação, ele vai te mostrar o vídeo. Ao vivo, aqui é a parte, né, das mídias sociais, você conectar sua conta do Facebook, Mixer, Twitch, YouTube, não conectei a minha aqui ainda, e as mesmas tipos de configurações aqui, ó, da gravação. Não abuse aqui se a sua conexão não for boa, né, então 720p já é uma qualidade legal aí para fazer a transmissão. FPS, ideal é 60, mas se você baixar aí para 30, já salva aí um pouco da sua conexão para deixar o negócio mais fluido. Aqui, taxa de bits em tempo real, se você aumentar muito, vai também pesar aí sobre a sua conexão. Overlay, tá, é o que vai aparecer aí na tela durante a sua gravação. Pode mostrar a webcam, se você ativar, ele vai perguntar em que parte da tela, né, você quer a webcam, se você quer que apareça grande, né, ou pequenininho no canto. Informações do sistema, aparece sua CPU, GPU, e por aí vai. E local de indicador, como vocês podem ver aqui, no meu fica aqui em cima. Canto super esquerdo, pode estar aí mudando. Mostrar o overlay personalizado, caso você baixa ou crie, e queira deixar em um overlay, né, uma capa, né, sei lá, você cria umas bordas aí para deixar mais ao seu gosto. Então é isso aí. É bem simples, tá? Então vamos testar aqui. Meu Steam está aberto. Vou jogar aí o Toybox Turbos. Vamos ver que ele está em 720p, 60 frames por segundo. Vamos mudar isso. Se possível, né? Não, não é possível. Video settings aqui. Vou jogar aqui. Aqui. Full HD. Entralize. Opa. Ask Back. Será que não mudou? Não mudou, né? Apply changes. Trocou, beleza. Keep. Agora ficou mais bonito, né? Vamos lá para o single player. Vamos lá para o single player. Vamos comer o jipinho azul. Vamos comer o jipinho azul. Get ready. Vamos jogar aqui, vamos lá. Lembrando que você pode aí configurar também ali as teclas de atalho, né? O que ele deixa já configurado é CTRL SHIFT R. Apesar do CTRL SHIFT R que ele para a gravação. Você pode também, nesses atalhos aí, estar ligando a webcam, ligando e desligando e o microfone também. Uh! Eu vou cá. É isso aí. Esse é o tutorial rápido aí do Real Life da AMD. Vamos abordar aí praticamente todas as configurações. Acho que eu não esqueci de nada. Ah, como é que eu uso esse meu especial? É isso aí. Não esqueçam do like, não se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, deixa uma mensagem aí. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.